Mais de um milhão de contribuintes recebem nesta terça-feira as restituições do segundo lote do imposto de renda deste ano. Também vão ser pagos lotes residuais de anos anteriores, o que totaliza um bilhão e oitocentos milhões de reais. Para saber se vai receber a restituição neste lote, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone no número 146. O próximo lote da restituição sai no dia 15 de agosto.